Bom, é uma série que, cara, tem romances, paixões não correspondidas. Temos descobertas, né? O Nelton. Não sei se vocês já chegaram nessa parte. Ai, eu não cheguei, mas eu desconfio de Nelton. O Nelton tá numa fase de transição, cara, que é lindo. Nelton é um personagem que é irmão do Valdo. Bom, deixa eu falar, eu faço o Valdo, eu interpreto o Valdo. Esse cara solto, né? Eu costumo dizer que ele é solto, um pouco mulherengo. Um pouco, tá sendo gentil. Foge um pouco das relações ali. Ele não se prende muito, mas uma hora a conta chega, né? O Valdo se envolve ali com o personagem da Agnes, que é a Eva. Maravilhosa. E aí, quem ainda não assistiu, assista aí pra vocês conferirem esse romance. Mas, assim, cara, cada personagem tem uma coisa, uma história, tem uma curva legal pra caramba. E o Valdo é isso. O Valdo, ele é solto, tá ali. E é uma série musical que a gente tentou fugir daquela coisa, né? Que a gente tá acostumado a assistir, pegar músicas. Enfim, a gente criou músicas também pra série. A gente pegou, pra eles temos Marília Mendonça. A gente pegou músicas de Marília Mendonça. E é uma série que eu tô muito feliz, assim, de fazer parte dela. O que mais que a gente pode falar da série pra chamar as pessoas? Não, eu vou contar um pedaço. Pelo amor de Deus, não vai dar de mais. Não, eu vou dar. O Valdo faz parte de uma banda. Isso, boa. Que tem ali a Lúcia Alves como a vocalista da banda. E aí eles têm um atrito, porque a Lúcia Alves recebe um convite. Laura, eu tô te olhando? Se eu estiver passando de limites, você pode falar. Ela pode interromper tranquilamente. Boa. E aí a personagem da Lúcia, que se chama Deus, ela recebe um convite pra seguir carreira solo. E isso dá uma causada ali na banda. Uma estremecidinha. Que tem as cenas dos... Aí eles vão escolher uma vocalista nova. E tem cenas ótimas dessa escolha das vocalistas. A Day, inclusive... A cena dele é maravilhosa. Eu acho maravilhosa. A gente acha incrível. Por si, só ela já é engraçada, né? Cara, é muito louco, né? Isso acontece, realmente isso acontece. De várias bandas fazerem audições. E aí o produtor gostar só da vocalista e a banda ficar... Já dando spoiler, né? E ficar ali indecisa, né? Isso acontece com a banda Só Se For Por Amor, né? A deusa fica indecisa ali com a proposta do César Marcolo, que é o grande empresário de Só Se For Por Amor, da série. Tem nudes de Marcolo. Temos nudes. Caramba, é mesmo. Temos nudes. Eu vi, gente. Pior que eu não sabia.